Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que os meus E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Sem-te a vida é sombria Sem-te não posso viver Sem-te não tenho alegria Sem-te prefiro morrer Sem-te não tenho alegria Sem-te prefiro morrer Mas não tomes com maldade Desta minha confissão Nos gostos do coração Deve haver sensibilidade Nos gostos do coração Deve haver sensibilidade Creio em Deus Amo a verdade Até com danos ateus Mas ao ver os olhos teus Foi por isso minha querida Quero-te mais do que os meus Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que os meus Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que a vida